Salve, galera! Salve, torcedor tricolor! Bom, a temporada 2022 chegou ao fim. E chegou ao fim da melhor maneira possível, com uma vitória, cinco vitórias consecutivas, um terceiro lugar espetacular para o que hoje o Fluminense tem em termos de elenco, em termos de time. Eu falei muito sobre isso na live de ontem. Mas eu sei que esse ano foi um ano de altos e baixos, momentos felizes, momentos alegres, uma gangorra de emoções. E eu sei também que você, nós, temos uma expectativa maior para 2023. A responsabilidade desse grupo vai ser maior em 2023. E eu vou abrir esse vídeo aqui utilizando a mesma frase que o técnico Fernando Diniz utilizou ontem na entrevista coletiva. Sonhar é obrigação. E neste vídeo eu vou, primeiro, agradecer a você que esteve aqui durante toda essa temporada comigo e te convidar a sonhar, e te convidar a acreditar que 2023 vai ser muito melhor. Porque tem uma série de coisas que, pelo menos a mim, me fazem acreditar nisso. Antes, deixa o like aqui no vídeo, se você já puder deixar o like, para não esquecer. É muito importante. Eu quero, de coração, que esse vídeo chegue para o maior número de tricolores possível. Se inscreva aqui no canal, se você não está inscrito. É muito importante se inscrever. E depois, deixe seu comentário aqui, depois que você assistir, porque eu quero muito ouvir vocês aqui depois deste vídeo. Assiste até o final, se possível, também é muito importante. E também, claro, te convidar para você, se você ainda não conhece, conhecer a 1XBET. Vou deixar aqui o link no comentário fixado. Está aqui também na descrição do vídeo. Se você já conhece e já está na 1XBET, ótimo, maravilhoso. Eu sei que se você foi esperto ontem, ganhou dinheiro mais uma vez com o Fluminense. Mas para você que não conhece, vai lá, faz sua inscrição na 1XBET. Você vai me ajudar demais aqui no canal do Lessa. Uma empresa que está acreditando, está apostando aqui no meu trabalho. É uma casa de apostas que está apostando, apostando aqui no trabalho do canal do Lessa. E eu recomendo para vocês, porque é uma das maiores do mundo. Tanto é que tem parcerias com o Barcelona, com o Liverpool, com o Chelsea, com grandes clubes do futebol mundial. Isso não é por acaso. Tem uma credibilidade absurda. E utilizando o cupom Lessa, que também está aqui na descrição, você ganha bônus em dobro na 1XBET. É isso mesmo. Até 1.200 reais, amigo. Então, se você tem uma banca alta em outra casa e quer utilizar a parte dessa banca lá, 1XBET, vem para cá e pega dobro. Pega 300 reais, 200, 100. Agora, não, quero começar... Pô, só para te dar uma moral, Lessa. Quero te dar uma moral. Então, vai lá, coloca 20, coloca 30, cara. Ou faz, pelo menos, a sua inscrição na 1XBET. Dessa maneira, você já vai me ajudar demais. E aí, se você for malando, vai fazer uma rendinha extra por lá. Recomendo demais. Eu tenho certeza que vocês vão chegar junto mais uma vez, me dando essa força, fortalecendo aqui o canal do Lessa, ajudando essa família Lessa a crescer no YouTube. Eu conto muito com vocês, tá bom? Galera, então, assim, como eu disse, primeiro, eu quero fazer um agradecimento aqui a vocês. É a primeira temporada inteira que eu tenho de cobertura aqui no canal do Lessa. Porque ano passado o canal começou ali entre outubro e novembro. Está fazendo um ano agora, inclusive. Vou fazer uma live especial para comemorar um ano aqui do canal. Então, foi a primeira temporada inteira. Foi uma temporada muito intensa, uma temporada muito louca. Com título. É, com título. Começamos muito pé-quente. Comecei aqui já ganhando um título. Entre aspas, evidentemente, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês, porque vocês não têm noção do quanto é difícil, cara. Ainda mais para mim, que estou olhando o canal com a cobertura na Rádio Globo, na Rádio CBN, o quanto é difícil e desafiador estar aqui todos os dias para vocês, porque a responsabilidade é muito grande. Eu não fico aqui iludindo o torcedor, eu não fico aqui vendendo em realidade que não existe, eu não invento notícia, eu corro atrás da notícia, eu apuro a notícia para trazer para vocês a informação mais assertiva possível, para que você reconheça em mim uma fonte de credibilidade. E isso eu venho construindo desde o final de 2018, quando eu passei a cobrir Fluminense. E cobrir Fluminense é uma das grandes conquistas da minha vida. É o meu primeiro clube como setorista, e, cara, é a grande oportunidade da minha vida, eu passei a viver isso na rádio e depois vim aqui para o YouTube, criei esse canal, e é muito bom receber o carinho de vocês, o reconhecimento de vocês, principalmente quem está aqui diariamente ajudando a construir isso aqui. Tudo isso aqui só existe graças a vocês. Então, eu humildemente venho agradecer, obrigado por toda essa temporada, eu sei que tem horas que eu vou falhar, eu vou errar, eu vou com fato, ou com informação, ou com opinião. Você pode, às vezes, não gostar de mim, mas você reconhece em mim uma fonte importante de informação, então você vem aqui consumir informação, está tudo bem, você não precisa me amar, mas, assim, é importante essa troca. E esse reconhecimento que eu tenho da ajuda que vocês me dão aqui todos os dias, eu quero crescer muito mais, eu quero estar com o Fluminense em todos os lugares, o meu grande sonho é poder viajar cobrindo o Fluminense em outros lugares do país, eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir realizar isso, não é simples também, é necessário uma estrutura maior, uma estrutura financeira maior, porque é muito caro viajar, vocês sabem disso, mas eu tenho fé que eu vou realizar esse objetivo, esse sonho de acompanhar o Fluminense numa Libertadores, eu tenho muito, eu quero muito isso, e para levar vocês cada vez mais uma cobertura de qualidade, com uma estrutura melhor, com uma qualidade melhor, enfim, são sonhos que eu tenho, objetivos que eu tenho, e com trabalho eu tenho fé que eu vou chegar lá, só queria agradecer muito a vocês por toda essa temporada, por tudo que a gente viveu junto, e já na expectativa por tudo que a gente vai viver em 2023, porque eu tenho certeza que 2023 vai ser muito melhor do que 2022, eu acredito muito nisso pelo menos, e eu convido você a acreditar também, e antes de eu falar aqui, eu vou trazer um trecho, uma resposta do técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva de ontem, em que ele fala que sonhar é obrigação, esse é o meu, é o título aqui do meu vídeo, tá na thumb, não é pra caso, porque sonhar é obrigação, foi isso que o técnico Fernando Diniz falou ontem. Eu acho que é possível, só que assim, a gente que tá dentro, a gente não é a torcida, e nem o comentarista, a gente é quem trabalha, então a gente tem que ter os dados de realidade, e procurar superar as dificuldades que o Fluminense enfrenta, eu acho que o time termina bem, é uma base importante para o ano que vem, mas eu já falei isso nas duas entrevistas, existe um descompasso, uma diferença muito grande de orçamento entre o Fluminense e outros candidatos aos campeonatos, a temporada é longa, só que a gente tem que trabalhar e é possível, é possível conquistar, eu acho que é obrigatório sonhar com as coisas, a gente tem que sonhar como o torcedor sonha, só que a gente tem que trabalhar para superar as realidades, que o torcedor não é para trabalhar e superar a realidade, quem é para trabalhar e superar a realidade é quem trabalha no clube, jogador, comissão técnica, diretoria e demais funcionários. O Fluminense é um clube gigante, como os outros são gigantes, tem outros gigantes, mas falando especificamente do Fluminense, só que hoje o orçamento do Fluminense comparado com outros gigantes, ele é muito distante, então a gente tem que trabalhar muito forte, saber da realidade e saber que a gente tem que caminhar muito para poder conquistar coisas que os outros times que tem hoje muito mais estrutura e muito mais grana estão disputando os mesmos campeonatos que a gente quer e as mesmas coisas com a gente, mas eu acho que é possível e acho que a gente tem que sonhar e trabalhar muito para que isso possa se tornar a realidade ano que vem. E sabe o que eu mais gosto do Diniz, galera? Claro, eu falei isso na live de ontem, ele tem seus erros, ele mesmo falou na coletiva, ele sabe que errou, até inclusive nas vitórias, se você for analisar, tem erros, tem acessos, tem teimosias, tem insistências, a gente sabe que tem. O pacote Fernando Diniz, ele traz uma série de coisas ali, positivas e negativas, que fazem parte do ser humano que ele é e ele é um ser humano diferenciado, ele é um treinador acima da média e a gente está vendo isso na prática. Ele aliou resultado com desempenho, o Fluminense jogou o futebol mais bonito do futebol brasileiro durante boa parte desta temporada e teve resultado e conseguiu uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Mas ele sabe também da realidade atual do clube, ele sabe que tem que ter os pés no chão e é preciso ter, usar um pouquinho a razão além da emoção, que a gente sabe que o Fluminense é gigantesco, que merece muito mais, que merece ganhar Libertadores, que merece ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, que tem que estar disputando esses títulos sempre. Isso a gente sabe. Só que é uma realidade também a disparidade financeira que existe hoje entre os clubes. Então, não tem como dissociar isso da realidade. O objetivo é trabalhar e fazer um melhor com o que se tem. Hoje, o Fluminense tem uma base espetacular, tem um time titular muito forte. Precisa reforçar esse time, precisa qualificar esse elenco, mas essa base é que nos dá a certeza de que em 2023 pode ser muito melhor. E por que sonhar a obrigação? Porque eu acho que em 2022 foi um ano de transição, um ano em que o caminho para o objetivo maior, para o título maior, ele começou a ser traçado. Ele começou a se consolidar. E em 2023 já pode vir essa conquista. Se vai vir ou não, a gente não tem como garantir. Mas não tem como, não tem por que não acreditar no que esse time fez em 2022, sendo em terceiro lugar, foi campeão estadual, mas infelizmente teve as eliminações recheatórias na Libertadores, que não foi com o Diniz. A eliminação na Sola Americana que ele já pegou o carro desgovernado. E na Copa do Brasil, sim, poderia ter chegado a final da Copa do Brasil, tranquilamente. Não fossem erros individuais e também do próprio treinador também, do próprio Fernando Diniz. Mas que tenha servido de aprendizado, que tenha sido apenas um deslize para que o sonho seja alcançado em 2023. Esse time foi, ele honrou a camisa do Fluminense. Os caras correram até o último jogo. Esse grupo é fechado, esse grupo é comprometido, esse grupo veste essa camisa com alegria. Eles não estão ali de sacanagem, dá para perceber isso. Até nas derrotas, claramente dá para perceber isso. os caras hoje pelo que eu vejo no dia a dia, de bastidor, quando eu estou no CT, os caras têm prazer em estar no Fluminense. Eles não estão no Fluminense por estar. Eles não estão no Fluminense pensando em outro time. Eles querem ser campeões pelo Fluminense. Germán Camo, que falado da temporada que espetacular, bizarro, que fez 44 gols que o cara fez no ano. Ganso, Arias, André, que jogador é esse? Que coisa linda ver esse jogador surgindo. poder acompanhar de perto esses caras. Então, eu tenho certeza, eu tenho fé que o caminho está sendo pavimentado. Com trabalho, e não vai faltar trabalho, porque o Júnior trabalha muito. Ele tem N defeitos, a gente sabe que tem, mas trabalha muito e é muito qualificado. Esse time tem qualidade. Se ele for corretamente reforçado, a gente sabe que precisa ser reforçado, o Fluminense vai brigar pelos grandes títulos em 2023. Uma coisa que eu falei na live ontem. o Fluminense hoje é temido. Qualquer time que vai enfrentar o Fluminense hoje, ele vai preocupado, ele vai sabendo que vai ter que ralar a bunda no chão para ganhar o jogo, porque não vai ganhar o jogo fácil. Não vai ganhar. Vai ter que lutar muito para tirar ponto do Fluminense. Todos os times hoje sabem disso. Todos, todos. Esse futebol que o Fluminense jogou durante boa parte da temporada foi um futebol acima da média do que a gente vê por aqui. Durante muito tempo, como eu disse, foi o futebol mais bonito, mais vistoso. E ele veio com resultado. E ele teve resultado. E eu tenho certeza que em 2023 a gente vai poder sonhar mais. Sonhar. Sonhar é a obrigação. Acreditar, ter fé. E eles vão ter que trabalhar. E a gente vai estar aqui para cobrar como sempre. Você, do outro lado aí também, vai cobrar como sempre. Óbvio, o futebol não muda. Aqui não é porque ganhou, está tudo bom, está todo mundo feliz hoje. Está todo mundo satisfeito pela forma como a temporada terminou. Pela entrega e pela qualidade que o time mostrou. Ninguém está comemorando o terceiro lugar como se fosse título. Mas está comemorando sim, quem sabe, uma... um renascimento, um ressurgimento. Para mim, eu acho que o que mais bacana vai ficar é a conexão entre time e torcida, que para mim foi reestabelecida. Essa conexão do torcedor com o time nesta temporada ela foi recuperada, coisa que eu não vejo há um bom tempo no Fluminense. Torcedor está acreditando, torcedor está alinhado com o elenco, com o grupo. Dá para ver essa troca do gramado, eu sinto isso. Então, quem sabe, essa temporada de 2022 tenha marcado o renascimento de um Fluminense que vai brigar pelos grandes títulos como sempre deve brigar. a melhor temporada desde 2012 foi em 2022, mas em 2023 tem que ser melhor. Eu creio que é uma transição. Esse ano é um marco do ressurgimento de um Fluminense forte, capaz de brigar, de dar aquilo que o torcedor sonha e espera há tanto tempo. Um grande título. Um título nacional, título internacional depois de 10 anos. eu tenho certeza, eu tenho fé pelo menos que em 2023 isso vai ser bem mais possível do que foi nesta temporada de 2022. É isso, galera. Quero ouvir vocês. Deixe aqui os comentários, o like no vídeo, por favor, não se esqueça. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro, se vocês não concordam, se vocês querem acrescentar alguma coisa, se você decide falar alguma coisa, deixe aqui no comentário. Vamos trocar essa ideia. Vamos que vamos. Obrigado por tudo. E, ó, também está aqui no XBet, não se esqueça não. Vai lá, faz seu cadastro, dessa forma você vai me ajudar bastante. Ó, e o ano não acabou ainda não, hein? Tem muita coisa por vir aí. Eleição vindo aí, mercado de transferência agitado neste final de ano aí. Tem muita coisa ainda em 2022. Mas é temporada, os jogos acabaram. Meu, muito obrigado. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos por mais.